E o número de casos confirmados de coronavírus em Araçatuba aumentou 10% de um dia para o outro. Além disso, a segunda morte na cidade por Covid-19 foi registrada. Quem tem os detalhes de tudo isso é a repórter Priscila Andrade, que está ao vivo e chega com as informações. Boa tarde, Priscila. É isso, boa tarde para você, André. Excelente tarde para você daí de casa, que está ligadinho com a gente. Pois é, a Prefeitura de Araçatuba, André, divulgou, também teve acesso junto à Vigilância Epidemiológica Hospitalar aqui da cidade, porque saiu o resultado, a partir de análises feitas pelo Laboratório São Paulo, que é daqui de Araçatuba, que teve acesso a uma análise do que foi coletado de uma paciente que tinha 97 anos, que morreu na quarta-feira, dia 22. Esse resultado aí testou positivo para a Covid-19. Trata-se realmente aí de uma mulher de 97 anos. Então, entrou aí para a estatística como a segunda morte confirmada por Covid-19. Para você ter uma noção, ontem eram 46 casos confirmados da doença. Hoje, subiu para 51 casos confirmados. Ainda há 36 pessoas esperando o resultado dos exames laboratoriais. O que a gente nota é que cada boletim epidemiológico divulgado aí pela Secretaria de Saúde, a gente percebe o aumento dos casos, André. Vou sair aqui um pouquinho da tela e a gente vai mostrar ali o calçadão de Araçatuba. Está vivo o pessoal de casa. Lembrando que os casos, a cada emissão de boletins epidemiológicos, a gente nota o aumento no número de casos de Covid-19. Mas as pessoas saíram neste sábado para passear, para pagar contas, para ficar olhando as vitrines que estão fechadas. A gente nota pessoas com máscaras, mas a maioria sem. Quem usa máscara são os funcionários ou quem está trabalhando aqui, porque o horário ainda permite. Em horário comercial, na teoria, ainda está funcionando. Mas a maioria, inclusive por quem a gente passou antes de entrar ao vivo, André, pessoas que estavam sem máscara, torcendo, espirrando e não mantendo aquele hábito, aquela mudança de hábito que tem sido sempre frisada, reforçada, devido às orientações estratégicas de combate a essa pandemia. Lembra, é aquela balança. Os casos estão aumentando e as pessoas precisam acompanhar essas referências e se protegerem, André. Pois é, Priscila, é o que você mostrou aí, né? Ali ao seu lado, por exemplo, tem um grupinho de pessoas todas próximas, né? Ali conversando, todas sem máscara. Você também mostrou que as lojas, a maioria aí, com as portas fechadas e as pessoas fazendo o quê, né? Quer dizer, deveriam estar se protegendo. E a gente, infelizmente, vê que isso não está acontecendo com todo mundo, né? Então, vamos ver como é que fica daqui para frente, né? Torcer para as pessoas se conscientizarem, que é isso que precisa, né, Priscila? Muito obrigada pelas suas informações, viu?